O que é o plano? Estão aqui os três hoje, o 3 da apresentação virou 8 do 35, o 5 virou 11 e apareceu o número 1 ali ainda, então hoje se eu fosse colocar, ia ter que colocar 1811 na camisa, também já não dá, é outro sinal também que o ciclo está se encerrando e é alegria cara, alegria, gratidão, vivendo os momentos, os ciclos da vida e vamos em frente. Diego aqui, Tati da Band, boa tarde. Muitas vezes até de forma injusta você foi acusado de ser líder de grupinhos aqui dentro, isso sempre veio muito de fora, nunca do elenco, dá para ver principalmente aqui agora. E eu queria saber o que você tem para dizer para essas pessoas que muitas vezes te acusaram de algo que dá para notar que não é verdade. Eu acho que o que eu diria para as pessoas é que, primeiro, o dia a dia que fala, são as pessoas, eu acho que a verdade realmente é daqueles que nos conhecem e tudo. Pô, tão emotivo do caramba, não é não, filho? A verdade vem daqueles que nos conhecem do dia a dia, eu só espero que essas pessoas maldosas, que elas não tratem elas assim, sabe? A verdade vem daqueles que nos conhecem. Tudo o que foi feito, construído aqui, foi construído com muita dignidade, muita seriedade. Mas, é claro, as pessoas, às vezes, elas pegam pesado na situação e a minha maneira de encarar isso é com muito amor. Mas, o amor, ele não é passivo, ele é ativo, ele se posiciona. E eu sempre vou me posicionar. Mas, a única coisa que eu espero é isso, é que eles não tratem, eles, a vida deles, quem eles amam, com a mesma dureza. E, posso dizer, maldade assim, porque as pessoas, eu vejo o lado bom nelas, mas, realmente, tem hora que é difícil de entender, né? Onde querem chegar com tanta maldade. Mas, eu sigo aqui, construindo a minha história e construindo o que é de verdade, né? Com os meus amigos, um relacionamento verdadeiro que demonstra quem realmente eu sou. As pessoas que podem dizer quem nós realmente somos são aquelas que nos acompanham o dia a dia. E, aqui, está a prova de que as coisas, tudo que é construído aqui é com muita seriedade e querendo o bem do Flamengo, acima de tudo. E, eu vejo que é difícil isso aí, porque, para você querer o bem da instituição, você tem que passar por cima do seu ego e da sua vaidade. E, nem todos são dispostos a fazer isso. Mas, nós estamos. E, não é só eu. Com certeza, é o melhor grupo que eu trabalhei na minha vida. E, todos os jogadores aqui, eles são muito sérios. E, eu gosto de repassar tudo de bom o que acontece aqui, porque tem muita coisa boa. Realmente, é algo muito especial tudo o que nós vamos vivendo. Então, isso tem que ser respeitado, tem que ser lembrado. E, vivido, né? Principalmente. Quando eu falo de liderança, eu sou apenas mais um aqui. O grupo que está aqui são jogadores, por exemplo, né? E, tem outros que não vieram aqui, mas que eles estão representando, que eu tenho certeza que está com o coração aqui. São jogadores sérios, jogadores que querem o bem dessa instituição e que fazem tudo. E, depois, o ataque, é lógico, faz parte. Eu estou em uma posição de destaque, vai vir esse tipo de coisa. Mas, tem hora que você fala, caraca, meu irmão, onde querem chegar com isso, né? Para que esse tipo de coisa? Nós vivemos uma situação de transição. E, precisa... Aí, as pessoas não entendem. Pô, nós precisamos. E, eu preciso também dessa transição. Eu não quero ficar aqui por essa da minha vida. São ciclos, e esses ciclos têm que ser respeitados. Mas, aí, tem que entender que, para favorecer um ou destacar um, João Gomes, Vitor Hugo, os outros jogadores, você não precisa desrespeitar o outro. Você não precisa desmerecer, sabe? E, as pessoas têm que entender isso. Enquanto isso não ficar claro, vai destruir, vai ser um tiro no pé, nós vamos estar destruindo o mais bonito, né? Que são relações, que são as etapas, que são os ciclos. Então, tem que entender isso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me posicionar no que é certo. Não quer dizer que é fácil, porque enfrento uma contrariedade, nem sempre que você fala as pessoas querem ouvir. Mas, eu vou me posicionar no que eu acho que é certo, eu vou defender o que é certo. Eu vou seguir em frente, eu vou em frente, respeitando e tudo, mas seguindo em frente. Porque eu não estou aqui para deixar o tempo passar, eu estou aqui para fazer o que é certo. E, fazer o que é certo não é fácil, é preciso coragem. Então, eu vou me posicionar, eu vou me posicionar quando fala das vaias aos meus amigos. Eu vou me posicionar quando fala que aqui tem panela, que tem grupo. Eu vou sempre botar a cara. A minha história no Flamengo é isso. Ah, desde o começo, quando perdi o pênalti e não fomos campeões, quando teve protesto de torcida. Vocês sempre me viram aqui, falando, me posicionando. E vou continuar fazendo isso na minha vida. Quando fui campeão na Libertadores, também falei. Campeão brasileiro, último título brasileiro, também falei e me posicionei. Eu vou vivendo os momentos, vou botando a cara e vou dividindo. O que eu tenho para falar para essas pessoas, depois dessa longa resposta, mas foi do coração, que elas não sejam duras, como elas são muitas vezes com a gente, com elas mesmas, nem com os familiares delas. E que a vida também livre elas desse tipo de situação, porque faz parte, nos desenvolve, mas às vezes é desnecessário e pesado demais. Diego, aqui, Jéssica e a SPN. Nesse seu planejamento familiar para o futuro, o que você pretende? Se fala muito na situação do Orlando, de você ir jogar no futebol dos Estados Unidos, ou você pretende voltar para a Europa? Já há um planejamento assim de onde a gente vai ver o Diego jogando, já que você disse que não vai ser no Brasil? É, eu não tenho, como eu disse, não tenho certeza de onde será e nem se eu vou, mesmo tendo possibilidades. Eu quero me dar mais um tempo para isso, são decisões importantes. E eu gosto de quando eu defino assim, está definido. Então, essa situação passo a passo. Essa do Flamengo, como eu falei, decidiu ano passado, quando eu assinei o contrato e agora estou passando para vocês, de não jogar no Brasil também. De fora vai depender, não sei, o país, se surgir algo, como eu disse, que vai ser bacana para mim e para a minha família, vamos seguir em frente. Do contrário, eu vou anunciar também para vocês, se eu for parar ou não, eu vou passar. Mas, nesse momento, eu quero deixar o tempo falar um pouco, as minhas sensações também. Eu sou muito dessa relação de conexão, de emoção, de viver. E, para isso, preciso sentir aquele brilho no olhar que o Flamengo me proporciona, por exemplo. Então, nesse momento, eu não tenho 100% definido. Diego, Letícia, do UOL. Eu queria falar um pouco sobre a relação com a torcida. Você viveu altos e baixos, a sua contratação foi um divisor de águas no clube, teve a Aerofly, todas essas questões assim. Mas acho que você viveu um céu e inferno em alguns momentos. Eu queria que você deixasse esse espaço aberto aqui para você mandar um recado também para a torcida, porque eu interpreto, e acho que grande parte que está aqui presente também, que as críticas passaram um pouco do tom em algum momento. E eu queria saber como você aprendeu a lidar com isso, principalmente nos últimos anos. Então, fica aqui o espaço para você. Sim, claro. Bom, falar da torcida é sempre maravilhoso. Eles são fundamentais na nossa trajetória. Eu sempre procuro estar transmitindo. Nós trabalhamos justamente para vencer, jogar bem, ser reconhecido por eles, ter o estádio evacionando, gritando o seu nome. É realmente maravilhoso. A minha relação foi, tivemos altos e baixos, momentos muito difíceis mesmo. O que seria desses momentos, a minha história sem esses momentos? Como é que eu ia estar falando aqui para vocês que eu respeito, eu amo esse clube, se eu não tivesse sido colocado à prova? E eu fui, algumas vezes, da forma dura, difícil, não concordo com certos protestos, tentativas de agressão, meus filhos que estão aqui já ouviram graça, minha esposa, atacada nas redes sociais e tudo. Nunca me faltou pessoas para me abraçar e dizer, estou vendo tudo o que você está fazendo, me elogiar internamente sempre a esse relacionamento de respeito, de ajuda, e isso sempre me fortaleceu. Mas eu concordo com você que em alguns momentos passa do tom, nós falamos em relação às pessoas, a nossa sociedade vive um momento de um certo, em muitos momentos, descontrole, dificuldade em aceitar a contrariedade, uma insatisfação constante, parece que na vitória a gente se preocupa mais em xingar o adversário que nós vencemos do que propriamente celebrar a nossa vitória. E eu estou vendo tudo isso. E eu não concordo. Então, por exemplo, em relação à nossa equipe, eu acho que tem acontecido situações aí que está passando do limite, né? Isso é bom? Vamos refletir. Um jogador que... 370 jogos, se eu não me engano, né? O Willi Arão. 10 títulos. O cara entrou em campo no Maracanã, estava ganhando de 4 a 0. É vaiado. Tipo de situação, o Vitinho agora no último jogo. Entrou em campo. Nem entrou, né? Direito. Foi vaiado antes. Será que é isso que é normal? Para mim, não é normal. E nunca vai ser, sabe? Então, eu acho que a minha relação com a torcida é maravilhosa. Eu respeito, amo eles de coração. Mas, pô, vamos refletir em relação a isso. Vamos refletir. Será que... Cara, aplaudi mais, sabe? Está junto. Não vamos conseguir ganhar sempre. Eu sei que tem hora que, cara, nós queremos uma mudança. A mudança, ela é natural. Não tem que ser forçada. Ela é natural. Como é que você descarta um jogador como o Arão? Como é que você descarta um jogador como o Vitinho? Talentoso. Não se pode descartar. E aí, a persistência do nosso lado de cá. Nós somos aqui, nós somos persistentes. Eu vejo que a nossa persistência, às vezes, é quase como uma afronta, né? Pô, você está persistindo. É quase como uma afronta. Mas, amigo, eu estou com 273 jogos aqui, o Arão 300 e lá vai, os caras ali também um monte. Será que um cara consegue vestir tantas vezes essa camisa aqui porque é simpático? Porque, sei lá, se expressa bem, é bonito. Tem uns que nem tem como falar que é bonito para falar para o Arão. Aí, Gabi. Não se consegue isso diante de muito esforço, diante de muito talento, diante de muito trabalho, diante de muita disciplina, de muita coragem, de muita persistência. Então, vamos refletir sobre isso. Pô, se o jogador está aqui, o jogador saiu, o Arão alcançou o que ele alcançou. Se você gosta, se não gosta, você tem que respeitar. E é isso que eu vejo, tem que respeitar. Ah, então, eu vou sempre me posicionar. A minha atitude vai ser o quê? Quando eu fui tentar me agredir, não sei o quê. Eu fiz o gol, vou abraçar e vou amar eles. E vou continuar fazendo isso. Estou decidindo, independente. Mas, pô, se puder aplaudir, gritar meu nome, pô, vai ser legal para caramba também. Eu vou adorar. Eu não vou mentir, eu vou adorar isso aí. E meus companheiros também, nós vamos adorar. Porque nós estamos dentro de campo, os nossos amigos estão sendo vaiados. Está me vaiando também. Eu estou sentindo também, está vaiando o clube. Pô, Diego, mas o futebol, eu não sou. Eu estou no futebol há 21 anos, já joguei em cinco países diferentes, agora estou aqui no Brasil. Eu entendo que a vaia também faz parte do nosso esporte. Paga ingresso, vai no estádio, é uma forma de demonstrar. Mas a vaia constante, inexplicável, para quê, sabe? Nós estamos vivendo um momento de muita história. O Gabi citou isso esse dia no vestiário. Pô, vamos desfrutar, vamos aproveitar esses momentos. Daqui a pouco parou. Pô, jogadores estão parando, estão se aposentando, estão mudando. Vamos viver essa história. E para isso, tem que viver, tem que ter esse olhar. Não é, pô, está chegando o Vidal, o Arão não presta, vai embora. Só me dá. E não. Tomara que o Vidal, ele tenha, também faça 300 jogos dele, que ele ganha 10 títulos. Só que quando ele entrar no Maracanã, que ele seja aplaudido. Depois vai chegar um outro para substituir ele. E segue a história dele. Então, essa é a minha visão. Eu acho que é assim que nós temos que pensar. Talvez eu não vou colher os frutos de tudo isso, mas que a próxima geração colha. O João Gomes, quando ele sair daqui, depois de muitos jogos, de muitos títulos, vai chegar um para substituir ele e que ele saia aplaudido, não expulso. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer junto. O futebol reflete muito isso. Temos que fazer essa reflexão. Eu acho que, sim, não é normal. E nós somos fortes quando estamos juntos. A torcida do Flamengo é uma torcida especial. Demonstrou isso contra o Atlético Mineiro agora. Ganha jogo, ganha jogo também. Mas nós ganhamos juntos. Eles lá de fora e nós lá de dentro. E assim, seremos espetaculares. Assim, seremos muito mais fortes. Se estivermos desconectados, nos enfraqueceremos. Favoreceremos aos adversários. E não é isso que nós queremos. Então, é uma reflexão que deve fazer. Eu defendo isso. E sou um idealista, o que seja. Mas é isso que eu penso. Eu acho que é possível. E, quem sabe, uma parte fala que faz sentido isso. Vamos experimentar isso. Para mim, isso é normal. O Arão ser ovacionado é normal. Amanhã o Felipe está saindo ser ovacionado é normal. Para mim, esse é o normal. Então, vamos viver isso e refletir sobre essa questão. E dizer mais uma vez para os torcedores que eu amo eles. E agradecer por eles estarem sempre do meu lado. De alguma forma, estão sempre do meu lado. Fala, Diego. Bom dia. Diego, na sua passagem pelo Flamengo nesses seis anos, na minha opinião, teve dois momentos marcantes para você na sua carreira. Foi aquele jogo contra o Ceará, 3x0, que você mete um gol lá no Castelão e vai para a torcida depois de muitas críticas. E o outro momento também foi após a lesão contra o Neumelec, no jogo de ida, na estrela, se não me engano, do Jorge Jesus. E você volta na semifinal com aquela lesão que você mostra no documentário da sua família. Diego, você pensou em chutar o balde, em desistir do Flamengo, diante das críticas, diante das lesões? Tchau, tchau. Obrigado.